Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos esta festa de Santo André, apóstolo, irmão de São Pedro, apóstolo, um dos primeiros a escutar o chamado de Jesus, um dos primeiros a ouvir, segui-me, segue-me, eu vos farei pescadores de homens. Santo André, como o texto aqui vai colocando, tanto ele como São Pedro, imediatamente deixam as redes e seguem Jesus, em outra narração nós vemos uma outra situação, que não desfaz essa evidentemente, porque o intuito da narração do Evangelho, não é uma novela, não é contar detalhe por detalhes, mas em pontos principais, essenciais, tanto na vida desses homens, como também na nossa vida. André era discípulo de João Batista, já havia nele um grande desejo de querer seguir e fazer a vontade de Deus. Tanto é isso que, na narração de João, André vai a Simão Pedro e diz, nós encontramos o Messias. E convida a Pedro a vir ao encontro de Jesus. Evidentemente, aqui já é um passo a mais, que com certeza a gente já devia ter tido um colóquio, Jesus já devia ter conversado muito com eles, ao ponto de chegar e de dizer uma palavra, uma ordem tão imperativa como essa, segue-me, eu vos farei pescadores de homens, para eles poderem deixar tudo assim. O coração deles já estavam inflamados, desejosos de querer seguir. Santo André, sua característica, ou que podemos encontrar dele nos Evangelhos, no Evangelho é, ele é aquele que leva a Jesus as pessoas. Leva a Jesus a Pedro, leva a Jesus aqueles gregos, que chegam e perguntam, nós queríamos ver Jesus. E é ele e Filipe que vão e levam. É André que leva uma criança a Jesus para dizer, olha, encontrei aqui uma criança que tem cinco pães e dois peixinhos. Com isso, nós podemos tirar aqui, Santo André, a sua intercessão é essa, de nos levar a Jesus. Que devemos pedir a intercessão dele, somente com aqueles corações mais duros, na família, no trabalho, nos amigos. Pedir a intercessão de Santo André, para que ele leve Jesus a este coração duro. Para que ele leve Jesus a este da minha família, a este do meu amigo, minha amiga. Para que essa pessoa tenha uma experiência concreta. A experiência que também moveu Santo André. E moveu também até o martírio. Seu desejo por Deus e por Cristo era tão grande, que conta-se no seu martírio, que quando lhe é apresentada a cruz, ou seja, a forma como ele iria morrer, ele começa a louvar a Deus pela cruz. Essa cruz que trouxe a salvação, ele não poderia fugir dela. Ele não poderia fazer menos a não ser abraçado. Ele, como seu irmão, Pedro, São Pedro, são, Sofrem o martírio crucificados. Pedro, de cabeça para baixo. Santo André, em forma de X. Por isso que até virou até sinal de trânsito. A cruz de Santo André, que indica a passagem em locais onde tem via férrea. Mas quando ele vê a cruz, ele se alegra. Ele sabe que vai morrer, está para ser martirizado. Então ele se alegra pelo modo como vai ser martirizado. Do mesmo modo que o seu Senhor, que tanto ele buscou, que tanto ele amou e procurou sempre levar os outros a Cristo. Então há no seu coração um amor profundo. Que quando abraça a cruz, morre em louvor a Deus. Então, peçamos nessa Eucaristia. Peçamos nessa Eucaristia, a intercessão de Santo André, para que possamos também amar a cruz. São Paulo vai dizer, na carta aos Coríntios, que nós anunciamos o Cristo e o Cristo crucificado. A cruz que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gentios, mas é sabedoria de Deus. A cruz que nós carregamos diariamente é a sabedoria de Deus para a nossa vida. É a sabedoria de Deus para confundir os sábios deste mundo. Para confundir os fortes deste mundo, porque ela é sinal de fraqueza. Mas é na minha fraqueza que Deus vem ser fortaleza. Não é assim? Não é assim que São Paulo canta? Na minha fraqueza, Ele vem ser a minha fortaleza. Então, que não façamos menos da nossa cruz, ou fujamos dela, ou deixemos para lá, mas a abracemos. E a abracemos com amor, com esse mesmo amor que Santo André abraçou. porque a cruz é o sinal da nossa salvação. A cruz é a nossa força, é a sabedoria de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre e sempre.